Olá, tudo bem? Como é que você vai? Hoje eu vou fazer o passo a passo desse square. Usei um barbante cru, fazendo o square de uma cor só. Você pode escolher a cor de sua preferência, fazer em barbante, fazer em linha. Dá pra fazer diversos trabalhos com esse square. Coxa de cama, toalha de mesa, até blusa dá pra fazer. Fica muito bonita. Vamos ao passo a passo. Vou usar barbante número 6, agulha de crochê número 4. Fazer o laçado inicial, fazer oito correntinhas, fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Fazer 12 pontos baixos dentro da argola, escondendo o fiozinho atrás, o fiozinho do começo. Escondi o fio atrás, encerrar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Doze pontos baixos dentro do círculo. Fazer cinco correntinhas pra subir. Fazer um ponto alto no próximo ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto baixo. Continuando da mesma forma, até fazer toda a carreira. Fazendo duas correntinhas e um ponto alto em cima do próximo ponto baixo. Fazer por toda a carreira. Confira se tem 12 pontos altos feitos. Encerrando a carreira com duas correntinhas, um ponto baixíssimo na terceira correntinha. O fio de trás foi escondido, foi feito junto com os pontos altos. O fiozinho que sobrar aqui, corta. Fazer um meio ponto dentro da argola. Três correntinhas para subir. Três correntinhas. Fazer quatro pontos altos dentro da argola, sem fechar a última argolinha. Tem que dar cinco pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Fechar tudo de uma vez. Cinco correntinhas. No próximo espaço, repetir o grupinho novamente, com cinco pontos altos, sem fazer a última argolinha. E fechado juntos. Cinco pontos altos, fechado juntos. Repetir por toda a carreira, cinco correntinhas e cinco pontos altos, fechado juntos, em cada espaço. Fazer 12 grupos de cinco pontos altos, fechado juntos. No final aqui, cinco correntes, fecha na junção dos cinco grupos, com meio ponto. Ou ponto baixíssimo. Fazer um ponto baixíssimo dentro da próxima argola e três correntinhas para subir. Mais quatro pontos altos dentro da argola. Mais quatro pontos altos dentro da argola. Cinco pontos altos, contando com as três correntinhas. Cinco correntes. Cinco pontos altos dentro da mesma argola. Primeiro ponto alto. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Uma corrente. Um ponto baixo. Na próxima argola. Cinco correntes. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Na próxima argola. Uma corrente. E repetir. Aqui. Essa pontinha. Cinco pontos altos. Cinco correntes. Cinco correntes. Mais cinco pontos altos na mesma argola. Uma correntinha. Eadaşel teachantinho. Cinco correntes. Minha. Uma corrente, um ponto baixo na próxima argola, cinco correntes, um ponto baixo na próxima argola. Uma corrente. Repetir de novo aqui a pontinha, os cantos. Repetir o mesmo procedimento, fazer um canto aqui e outro cantinho aqui. Feito os quatro cantinhos. Encerrando com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E assim, o square vai se formando. Três correntes para subir. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Cinco pontos altos. Dois pontos altos na argola. Ficando com sete pontos altos. Três correntinhas. Dois pontos altos na argola. E um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um ponto alto em cima de cada Quatro correntes. Um ponto baixo na próxima argola. Mais quatro correntes. Repetir tudo de novo, igual esse cantinho daqui. Um ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto em cima de ponto alto. Dois pontos altos em cima de dentro da argola. Três correntes. Dois pontos altos dentro da argola. E fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Repetir até o final. Fazer os quatro cantos. Encerrando a carreira com quatro correntinhas. Um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Ficando o square desse jeito. Agora, fazer a última carreira. Sexta e última carreira. Três correntinhas pra subir. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Tchau. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais dois pontos altos. Dentro do círculo. Três correntes. Mais dois pontos altos. Dentro do círculo. Ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete Feito um cantinho. Feito os pontos altos sobre pontos altos. Fazer duas correntes. Um ponto baixo na próxima argola. Três correntes. Um ponto baixo na próxima argola. Duas correntinhas. Fazer o outro canto. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos na argola. No meio da argola. Três correntes. Dois pontos altos dentro da corrente. Dentro da argola, aliás. Fazer ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos. 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 Outro cantinho pronto. Duas trancinhas. Duas correntinhas. Um ponto baixo na próxima argola. Três correntinhas. Um ponto baixo na próxima argola. Duas correntinhas. Um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto. Repetir aqui um cantinho igual esse. E fazer o outro cantinho. Fazer o cantinho igual esse aqui. Terminando a última carreira com duas correntinhas. Fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. No início da carreira. Faz mais uma correntinha. Corta. Corta. Esconde o ponto atrás. Corta. 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 square pronto se quiser você pode costurar uma limitação de pérola dá pra ser feito coxa de cama caninha de mesa almofada pode ser feito muitas coisas com esse square foi feito um barbante cru número 6 esse square eu fiz apenas de uma cor você pode fazer a cor de sua preferência também dá pra fazer blusa esqueci de falar que dá pra fazer blusa fica muito bonita qualquer dúvida é só perguntar esse foi o passo a passo de hoje aqui é Solange Lima até o próximo vídeo beijos e aí Obrigado.